É, meus amigos, hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo, mais um episódio da nossa série maravilhinda Essa série de espadachim, de espadeco, então já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com os amigos E, mano, eu já tô aqui em Skype, né, mano, porque a gente já mudou o local de origem, né, mano O palco tá aí, né, velho? Nós joga, joga e joga, né, meu parceiro E, bom, meus queridos, estamos aqui, né, e, velho, eu tô muito feliz já de estar upando um pouquinho mais e tal E, cara, pra dizer bem a verdade pra vocês, eu já tô cansando já dessa espada aqui do sal, hein, mano Nossa Senhora, meu Deus, mano, eu já, eu já, acho que eu já deveria voltar pra, eu já deveria ter voltado pra Yoro, mano Mas não voltei ainda não, até porque eu não fui pra lá, mano, isso se chama preguiça, né Enquanto isso, eu tô usando ela, tô terminando de upar aqui o Black Lag É, eu confesso pra vocês que tá faltando dinheiro pra muita coisa Eu já tô de olho ali numa coisinha que tá ali em cima, que, mano, eu vou começar a juntar a grana pra aquilo ali, velho Até por isso que eu não fui tanto atrás da Yoro, né, não quis, tipo assim, ah, vou lá, troco e tal E, mano, eu já disse pra vocês também que o meu objetivo é pegar todas as espadas Então também eu vou precisar, né, comprar todas aí, que der pra gente comprar, a gente vai comprar Uma coisa que eu acho engraçada é que, mano, até hoje, até hoje eu nunca vi o Barba Branca, mano O que eu quero comprar? Tá lá em cima, eu meio que já, eu meio que já falei, né Então, eu quero comprar a Bizento, mano, que é tipo a lança, né, a espada do Barba Branca Queria muito, muito mesmo, mas eu acho que não vai ser possível, né, porque ela é um pouco cara Deixa eu ver quanto é que ela custa Tem outra espada? 400 conto Será que eu compro? Eu vou comprar, mano, eu vou comprar, não sei se eu, nossa Nossa, é um milhão e duzentos, mano, nossa, que caro, velho Meu Deus, eu não vou ter dinheiro pra isso tão cedo, não, velho Nossa, mas eu peguei essa lâmina dupla, velho, nossa O que eu arrumei pra cabeça? Pelo menos isso aqui parece que bate mais rápido, velho Eu vou sofrer, mano Vou sofrer pra upar isso daqui Porque eu não tenho uma habilidade, mano Bom, pelo menos no Black Lounge eu vou ficar forte, né Ó, no espada eu dou 154, no chute eu dou 100 Ah, tá compensando mais aqui da espadada Ah, upei bastante até, mano, pô 47 de maestria? Deu pra pegar uma habilidade, mano Deu pra pegar umazinha aqui, pá, já, upei Deixa eu até ir upando as estatísticas aqui Tô upando a vida por enquanto e, mano, eu sempre esqueço de colocar o casaco Porque o casaco é importante Também já upei um pouquinho aqui, ó Vocês podem ver o haki já tá no peito já, mano Então o haki também já tá evoluindo Logo, logo a gente tem mais coisa aí pra fazer, né, velho Vamos ver essa primeira habilidade Mais ou menos, eu acho que ainda tô procurando o sal, velho Ah, outra, não, mas essa daqui bate mais rápido Ó, upei dois levels agora, mano Brabo demais Eu tô tendo cuidado de upar as coisas meio que por igual Nossa, calma Nossa, tá faltando só seis levels pra mim pegar Mais 350 com a Black Lag Mano, é complicado o passo de maestria agora no começo Mas a gente consegue Eita Nossa, o voo ainda não voltou Voltou só agora E, meu, juntar 1 milhão e 200 pra pegar Ah, a Bizento vai ser triste, hein Não sei como é que eu vou conseguir fazer isso não, hein Hum Mogi do céu, vamos lá É essa daqui que a gente tá, é nessa É essa, não fique de para dessa Toma 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 Vai mexer com nós não, bobo Não, o pai aqui tá craque, mano Respeita a minha história Ah, eu gostei dela até, vale Eu não vou mentir não, mano Achei, achei, achei uma espada É Poxa, uma espada legal Ela tem um estilo da hora Tipo, esse estilo meio duplo, tá ligado Mas eu acho que, tipo assim, o Roblox limita um pouco, né Poderia, tipo, tem um empurrado Negócio meio louco Vai ficar, é Mas não tem Resumo de toda a ópera Toma Ah, moleque, corta, só tome ele Só tome ele, ninguém, ninguém, ninguém vai mexer com nós não, velho Ah, é, não Pela velocidade que eu tô derrotando aqui Eu sei que eu já tô mais rápido, velho Eu sei disso, pode ter certeza, velho Sei muito bem do que eu tô falando, mano A gente já tá mais rápido pra derrotar os Os parceirão sim, mano Eu te garanto, isso daí eu te garanto Nossa, e agora que eu apertei o voo sem querer pra voar de novo lá pra arriba Opa, cheguei Nossa, bom que aqui dá pra gente ir pegando os baús Cara, mano, é tão pouco que a gente ganha pegando esses baús que dá até medo, velho Meu Deus, 800 e pouquinho, velho Eu acho que esses baús, eles funcionam de acordo com o nosso level, tá Eu posso falar isso porque, tipo assim Lá no terceiro Cia, ou por Cia, né Porque lá no terceiro Cia No terceiro Cia, no terceiro Mar Ai, caramba É, no terceiro Cia a gente ganha mais pegando esses baús dourados E aqui, tipo, é meio pocinho Bom, vamos aqui derrotar os Os meliantes Toma Toma 78, é Ainda tem um pouquinho de chão pra Pra chegar aí, mano Roda, roda, roda Roda, roda, roda Rodou É 20... 22? Seria 22 de maestria ainda pra poder pegar o... O vento fúria É, eu acho que, tipo assim, não vai ser... Não é uma espada tão OP Mas é uma espada que eu acho que a gente deve... Já é bom a gente pegar ela, né O problema é que ela me gastou muito dinheiro, mano Muito dinheiro Tipo assim, bastante mesmo Porque... É... 400 conto, mano, faz a diferença É... 3 espadas dessas a gente compra uma bisenta A gente também tem que pensar desse jeito Se a gente quer a bisenta, a gente vai ter que lutar por ela, né Eu acho que, tipo assim, de vendedor e tal Os vendedor que fica, tipo, já spawnado A bisenta é a mais cara Eu acho, né Eu acho É, não sei Eu acho que é a bisenta Depois os outros, é tipo assim Tu até consegue comprar Mas aí, tipo, é outra... Outra circunstância, tá ligado? Mas, assim De que a gente tá lá Já tá lá A gente vai lá e fral igual aqui É a bisenta, mano Eu acho, né Me corrija se eu estiver errado Tem outras frutas... Outras frutas... Outras espadas que a gente consegue pegar É... Derrotando alguns bosses, né É... Obviamente a gente queria É... Pegar essas espadas Mas a gente, né 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 Daquele jeito Toma Cara, eu até que tô gostando Tipo assim Queria que ela fosse mais rápida Mas tô... Tô achando ela legal Porque ela não anda Quando a gente bate Aí o outro tem esse negócio da animação Que quando a gente bate A gente dá, tipo, um passinho pra frente Tá ligado? Então... É... Isso é meio... Meio... Achou, né Que eu não ia mostrar todo o poder Da lâmina dirigida Nem sei como é que é o nome dessa espada, velho Lâmina dirigida Traduzida Beleza, mano É um... É um... É um nome perfeito, né E, mano Tô terminando de dar uma upadinha aqui Até a gente conseguir trocar de... De... De lugar, né Porque... Que... O outro lá precisa de login Enfim, mano E pra pegar a luz A gente precisa upar um pouquinho mais Mas eu acho que agora a gente já vai pegar Já Vamos pra maestria 100 Acho que indo com dois bonecos Já vai, velho Um... Dois... É... 101 até foi, mano Eu... Eu quero agora testar a minha nova habilidade A Vento Fúria A gente tem primeiro a Assassin, né E depois a gente tem o... O Vento Fúria Então... Deixa eu já vir aqui Tá Encostei nos dois Vem cá Vamos, vamos, vamos Vamos de vibes Vamos de Darius Vamos lá Vamos lá Primeiro a gente vai usar a primeira habilidade O Z E agora o X Ah, é tipo um redemoinho Nossa Eu não lembrava, mano Pior que tipo assim É meio recente a hora que eu... Que eu... Peguei essa espada Não faz muito tempo, não Nossa, ela joga o redemoinhozão mesmo, mano Que da hora Que da hora, mano Eu gostei Mano, é isso, velho Espero que tenham gostado da nossa nova espada Tamo junto Deixa o like E tchau